E aí galera, beleza? Aqui é o GS e tô trazendo mais uma gameplay pra vocês aqui, uma ranqueada. Hoje é uma partida solo e essa gameplay aqui é um pouco diferenciada do que eu costumo trazer. Hoje a ranqueada solo vai ser sobre dicas, vou estar dando dicas pra vocês aí. Deixa eu ver aqui a rota, primeiramente pra vocês não esquecerem, a rota sempre vai ser Catlus Tewa. Independente de quantas pessoas estiverem no scanner ou vocês estiverem vendo, confia no local do GS que vai ser boiá pra vocês, tá? Ó, como vocês estão vendo, tem muita gente aqui no scanner. Se você tiver medo, não tenha medo, você tem que perder esse teu medo aí, apenas siga reto, não sai dessa rota. Por exemplo, eu acho que tem um cara aqui no meu lado esquerdo, deixa eu ver, só confirmar aqui. É, tem um cara, tá na minha frente ainda, o que eu vou fazer? Eu vou fugir? Não, eu não vou fugir dele não. Eu vou continuar, passar aqui na casinha L, pegar uma arma e tentar matar ele. Esse é o objetivo do jogo, matar meu oponente. Peguei essa 12 que já tá ótima, vou esperar ele vir, já tá vindo. Já dou aquele pulo, dá um tiro e mais uma no peito, tá morto, é isso aí. E é o seguinte galera, o que você vai fazer? Pra você virar aí, essa dica de hoje é pra você que quer sair do platina, você que não consegue sair do platina de jeito nenhum, joga com seus amigos, joga squad, mas mesmo assim não sai, essa dica na real é pra quem joga solo. Pra quem sabe, eu já fui o top 1 global aí, e eu peguei o mestre e tudo, é, a patente, jogando apenas solo, tá galera? Apenas solo. Então, essa rota aqui é infalível, eu sei que depois que vocês verem esse vídeo, vocês vão seguir essa rota, eu sei que essa rota aqui, mano, já não poderá mais ser usada frequentemente, porque muita gente vai usar ela, mas é uma rota muito boa aí. E é o seguinte, vocês viram que eu pulei aqui em Catalyst Tua? Eu vou ficar luteando a Catalyst Tua inteira aqui. Essa é a primeira etapa pra você sair do platina e pegar logo o diamante. Essa conta que eu tô aqui é a minha conta secundária, eu tenho uma conta secundária, a minha conta principal já tô em mestre com 3.500 pontos em um dia e meio de temporada nova. Não tô afim de pegar o top global devido a eu não ter ticket de dobro de pontos, mas vamos que vamos. Vou lutear aqui de boa, vocês também fazem isso. Aqui é assim galera, Catalyst Tua às vezes tem loot bom e às vezes não tem loot bom, então varia muito, às vezes você vai achar lança granada, colete 3, muito gel e assim vai. Uma dica que eu dou pra vocês aí é ficar muito atento, se vocês querem sair realmente do platina, sempre dá uma olhadinha, olhar pros lados, pulando e olhando pros lados, pulando e girando a câmera no caso, né? Pra ver se não tem nenhum inimigo por perto aí. Galera, saiu de Catalyst Tua, lutearam ali, aí vocês vão vir aqui pra esse lado aqui que eu tô... aqui também. E daqui vocês vão sentir da Chip Ward, mano. Fala pessoal, Joana, tá beleza? Bom, André, tudo bem? A GS, mas lá na Chip Ward vai ter muita gente já. Calma, meu parceiro, calma, calma. Confia na causa do GS que é GG. É, tá bom. E galera, peça um pouco de desculpa aí se tá travando um pouco a gameplay, tá? É que eu tô com o meu iPad, com o meu... Pera aí, não termina não? Vou fazer meu 2 aqui, tô nem aí. Se eu ia travando um pouco a gameplay, problema é o meu iPad. Eu vou logo, logo que eu vou estar comprando um novo. Dá uma luteada aqui, essa parte não vai pro cemitério, não vai pra outro lugar. Faz essa rota que eu tô fazendo. Por quê, GS? Ó, a safe já fechou aqui e provavelmente vocês vão camperar aí e tal. Essa partida aqui não é pra matar muita gente, não. O objetivo não é matar muita gente, é ganhar pontos, subir de patente. É esse que é o objetivo. Essa rota aqui é só até diamante, tá galera? Depois de diamante, eu vou estar postando um outro vídeo. Se eu bater 30 mil likes, eu vou postar outro vídeo pra chegar até a patente mestre. Porque pra chegar até a patente mestre, é como a outra rota. Essa rota aqui já vai ficar manjada e tal. E não vai funcionar pra vocês, tá? Beleza? Luteou aqui. Dá uma olhadinha pros lados, sempre pulando pra ela não levar a capa. Pega essa árvore aqui, olha pra casa de dois andares pra ver se não tem ninguém. Aí você vai pulando, pega essa casa de dois andares. Primeiramente de tudo, quando chegar aqui nessa casa de dois andares, olha aí se uma da mesa. Se tá luteado, se não tiver luteado, você vai lutar. Aí você pode subir. Porque aí você tem certeza que não subiu ninguém, né? Mas sempre com segurança, com arma na mão e tal. Um gelo, tá? Precisando de um gelo. O que que acontece, galera? Provavelmente aqui na chip vai ter gente, cara. Sempre tem gente. Sempre. Anota isso. Sempre vai ter gente na chip ali, tá? Anota isso. Sempre vai ter. Se tiver, eu vou ficar aqui na casinha aqui, ou na casinha L, esperando eles trazerem o lute pra mim. Aí eu mato e já era, né? Esse vídeo hoje é um pouco falativo. Eu não costumo falar muito, mas como é dicas pra você subir de patente, pra você melhorar a sua jogada e tal, aí eu vou tá trazendo pra vocês aí. Próximos vídeos sobre preciso ir mira e assim vai indo. Dá like! Ó, tem gente na chip, já botei de resinha aqui. Tem gente em cima da plataforma, não sei se ele me viu. Provavelmente sim. Eu vou esperar aqui. Pra ver quem que vai tomar uma ação primeiro. Se é ele ou vai ser eu. A safe vai fechar. Eu for um pouco pra frente, já vou tá safe e vou tá tranquilo. Ele já não. Parece que ele não vai sair daqui. É, parece que não mesmo. Eu tô com a M4A1 e eu não consigo puxar a capa com a M4, mas ainda de preciso, né? Porque eu não... Então eu queria o mais caro, algo do tipo, porque eu consigo puxar a capa com mais facilidade. O que que acontece? Se não tivesse o cara ali, eu ia pra cima da plataforma, ia ver se tinha alguém luteando o chip ali. Aí quando a pessoa tivesse vindo pra cá, eu ia derrubar ela, porque quem tá de cima pra baixo tem mais vantagem. Ó, ele vai descer também. Então eu vou pegar rapidão esse kit aqui. Não. Não vou nem pegar o kit. Parece que ele tá... Ele correu pra trás. Eu acho que ele não me viu. Eu acho, né? Ele tá vindo. Raja ele. Ele vai te dar tiro. Ele pulou, troca de arma, pega, pula e atira. Sempre pulando e atirando. Pronto. Que o fácil. O cara sabia jogar também um pouco. Já saiu, ficou bravo, certo? Healakit. Não vai querer lutear o cara não, meu parceiro. Vai. É Healakit. Se você levanta 20 de dano, já Healakit pelo menos. Ah, é. Mas tem cogumelo. Healakit. Ó, tem Skar. Agora com o Skar aqui fica mais fácil e tudo. Eu não vou pra chip, porque provavelmente eu não sei se ele tava olhando pra alguém. Ou ele já tinha luteado lá. Tava camperando ali. Eu vou lutear a casinha L aqui. A rota é essa, galera. Cato Stila. Aí vocês vêm sentido a chip. Aí vocês pegam essas casinhas L. Aqui, ó. Já luteou. Não tem nada aqui. Então vou pra outra aqui já do lado também. Não vou perder meu tempo. Ó, tomara que eu tropecai aqui perto, na moral. Boa, moleque. O trope caiu aqui. Quer ver o que é a CVD, mano? Na moral. Podia ser uma grossa. Vou colocar uma mina aqui. E vou pegar o celeiro aqui, galera. Vou pegar o celeiro. O gelzinho na frente. Ó, tá dando uma travadinha aqui. Eu peço desculpa se o editor puder cortar. Ou sei lá, fazer alguma coisa aqui. Não, eu não vou cortar. Beleza? Beleza. E agora eu vou ficar clamperando aqui no celeiro, galera. Até eu ver inimigo. Até a safe fechar. Vamos ver no que ela vai fechar. A safe fechou. Eu praticamente tô dentro dela. Um pouquinho que eu vá na ponta aqui. Deixa eu ver. Se eu for aqui na ponta, eu tô safe, como vocês tão vendo. Então tá tranquilo. Eu vou manter aqui. Vou ficar marcando aquele drop também. É, ela fechou aqui. Vai fechar mais sentido ali em cima da brima, pelo jeito. Se eu tô certo, né? Às vezes fecha... Tem como saber exatamente onde ela vai fechar. Opa! Ouviu barulho. Ah, se mexeu. Tentar dar tiro. Não consegui. Tá luteando ali, pelo jeito. Tá luteando ali. Arranquei bastante dano. Vou pegar direitinho aqui. Galera, você faz isso se você quiser, tá? Você não precisa estar fazendo isso. Se você quisesse ficar ali dentro paradão, de boa, ali dentro do celeiro, você ficaria. Eu como quero dar um de vida louca, tá? Objetivo não. Estourou o barril. A mina. Tem gente atirando nele. Mataram ele. É, mataram ele. Tá agachadinha. Parece que... É, tá agachadinha. Tentando fazer o recurso, agachar, levantar e atirar. Tem que ficar esperto quanto a isso. Eu vou trazer uma gameplay também sobre isso aí. Como se prevenir. Ah, tem gente lá na parte do morro também. Panelinha nas costas. E pega a cover. Tô tranquilo aqui já. Galera, não era obrigado eu fazer tudo isso. Eu podia ficar ali em cima do celeiro, quietinho, na minha, pra me ganhar meus pontos, tá? A mulherzinha tá fugindo pra lá. Vamos ver se eu consigo dar uns tiros nela ou matar ela. Espera. Agora. Eu tô sem coronha na Scar. Aí acaba... Os tiros... Os tiros acabam espalhando muito. Tem gente lá em cima. Tem que cuidar. Safe tá fechando. Sem coronha é ruim. Mais de preciso ainda. E galera, se você tá assistindo até aqui. Deixa seu like pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Que eu tô ajudando vocês. Depois vocês vão e experimentam essa rota que eu fiz. Depois vocês vêm aqui nos comentários. E falam. Ó, Jess. Gostei muito da rota. Eu vou seguir essa rota aqui também. Ó, galera. Seguinte. Você fechou aqui na... É... Sentido abima e tal ali. Eu podia muito bem ir pro lado de cima. Mas não. Eu vou optar ir aqui por... Acho que eu vou aqui por baixo mesmo. Entendeu? Eu vou na linha reta. Sentido aqui mesmo. Já onde tá pedindo pra ir. Ó, não tem casinha marrom. Garage aqui na frente e tal. Eu tô com dois gelos. Então eu consigo ir até ali tranquilamente. Esse tipo de dica que eu tô passando, eu já falei, galera, que é pra pegar diamante, tá? Não é pra pegar outra patente acima do diamante 1, não. Que é outra rota, toda parada, sim. Mas... Tem carro monstro aqui. Vou pegar a negativa aqui. Não é totalmente uma negativa. Mas... Pegando aonde os inimigos não tenham a minha visão. Vou ficar aqui nessa pedra aqui do lado esquerdo. Que eu sei que aqui eu vou tá safe. E bem tranquilo. Ó o cara vindo ali. Vou dar aquele capa marotão. O cara foi rápido. Botou o gelo porque provavelmente ele me viu. Ainda consegui dar um capa nele. Bom. Vou manter aqui tranquilo. Eu não quero caçar treta. A safe vai fechar, galera. Eu vou pegar essa torre que eu já tô cover. Mas vocês teriam uma noção de jogo também caso a safe não fechasse aqui. Você sempre vai correr de ponta em ponta de safe. Aquele meu inimigo que tá aqui do lado esquerdo, ele não tá safe. Se ele for pra direita, eu vou ter visão dele. E se ele vir pro meu lado, ele vai acabar morrendo também. Ele tá bem perdido provavelmente. Safe já vai pegar ele de novo. Não tem muito o que ele fazer. Tá perdido. Tá com medo provavelmente. Colocou mais um gelo. Mas não adianta que ele não vai chegar vivo aqui não. E beleza. Foi morto. Não tinha muito o que ele fazia. Agora a safe trollou. Eu vou aqui pela esquerda. Deixa eu ver. Tem gente lá nas costas. Eu vou aqui por cima. Tipo, eu vou meio que acompanhando a safe. Opa. Tem cara aqui na frente. Ele não me viu. Não sou bobo de tirar nele até eu pegar a safe. Vou pegar ele nas costas. Matamos. Tem eu e mais dois vivos. Tem um palhaço aqui. Eu tô sem coronha na Scar. Então a Scar atrapalha muito. Coloquei um gelo aqui. Ele vai subir. Já morreu também. Tem eu e mais um. O cara tá aqui na pedra. Ou tá lá embaixo. Eu não sei. Matamos seis. O objetivo nem era matar muito. Ah, lembrando. Informação importante. Mata no mínimo três. Pra ganhar quantidade máxima de pontos. Tá vindo lá embaixo. E a boiá, galera. Essa é a dica. Pra você que quer virar diamante. Segue essa rota. Comenta depois. Deixa seu like. Que o like é importante. E pra Dima 2, Dima 3, Dima 4. São rotas diferentes que eu vou trazer pra vocês. Tamo junto. E é nóis, galera. Valeu. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho